Está procurando um imóvel para investir, vender ou construir? Então acompanhe a partir de agora o TV Imóveis. O Sun Lake Spa Residencial é o loteamento fechado com a melhor localização de Sorocaba. Há 5 minutos do Shopping Quatemi. São terrenos de 250 a 500 metros quadrados. Lazer completo, segurança e um diferencial que você não encontra em outro lugar. Todo o conforto de um spa integrado com serviços prestado em parceria com o Spa Medicampos. Sun Lake, o melhor investimento. Ligue e informe-se. 3325-6493. Realização, foque e empreendimentos. Vendas, Trevisan Consultoria. Contradição e experiência no mercado da construção civil. O Cantinho do Ferro garante eficiência no atendimento e segurança em seus produtos e serviços. Com a experiência de quem está há mais de 25 anos no mercado da construção civil. No Cantinho do Ferro você encontra produtos como aço para construção civil, ferragem cortada, dobrada e armada de acordo com o seu projeto, pregos, arames, malhas e agora a novidade, concreto usinado facilitando ainda mais a sua obra. No Cantinho do Ferro você também encontra serviços diferenciados como pré-fabricados de concreto e estruturas metálicas, além de um suporte técnico com equipe especializada, formada por engenheiros, técnicos e profissionais altamente capacitados e comprometidos em atender seus clientes com agilidade e responsabilidade, ótimos preços, condições de pagamentos facilitadas e financiamentos. Cantinho do Ferro, produtos e serviços, ajudando você a construir seus sonhos. Em Sorocaba, Avenida Ipanema, 2550. Telefone 3313-9900 e em Araçoiaba da Serra, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 113. Fone 3281-9300. Na Premudisa é assim, seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show do bora! A MAD Centro quer ajudar você a começar 2013 com o pé direito. Todo mundo já sabe que atendemos as melhores empresas e profissionais de imobiliaria e marcenaria do mercado com uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios. Mas, o que você talvez não saiba, é que não precisa ser profissional para comprar na MAD Centro. Aqui você encontra uma equipe de vendas preparada para atendê-lo, inclusive com projetista à disposição para tirar todas as dúvidas. Você não pode deixar de conhecer nossa sofisticada linha de iluminação para mobiliaria e também nossos itens de bricolagem, o famoso faça você mesmo. Resumindo, temos tudo para deixar seu projeto ainda mais especial, seja ele residencial ou comercial. Além de uma linha completa de acessórios para cozinhas, banheiros e escritórios, para valorizar cada detalhe do seu projeto com elegância e sofisticação. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terencio Costa Dias, 838, próximo ao CEA GESP. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e enrevescimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madrid, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society. Duas academias e duas brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campolim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madrid. Mais uma realização AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. Consagrada no mercado de Sorocaba e região, a BWN Negócios Imobiliários atua no ramo de vendas e locação de imóveis. Além de atuar nas áreas de consultoria, administração e projetos de loteamentos, proporcionando a seus clientes as melhores opções para a realização de bons negócios. BWN Negócios Imobiliários. Há mais de 25 anos fazendo negócios com responsabilidade. Chega de comprar ofertas no escuro. Venha pra Matiele, procure as etiquetas coloridas e encontre qualidade e super descontos que saltam aos olhos. Caixa d'água 500 litros com fibra, 114 reais e 90 centavos. Poste padrão, 619 reais. Blanco cerâmico baianão, 390 reais. Tinta acrílica branca 18 litros Matiele, 59 reais e 90 centavos. E mais, aqui o frete é grátis. De olho nas ofertas Matiele, 5 lojas, com super descontos para você. A VIC, Associação de Ajudas Vítimas de Queimaduras, pede a sua atenção. Todos os meses, mais de 30 crianças sofrem queimaduras em nossa cidade. E na maioria das vezes, por falta de atenção dos adultos. Não deixe panelas com cabos virados para fora. Sempre coloque a panela nas bocas de trás. E principalmente, não deixe crianças sozinhas próximas de fogões acesos ou de produtos quentes. Acesse o site e saiba como fazer mais pela VIC. A VIC, curando queimaduras com calor humano. A Foque Empreendimentos investe em negócios do mercado imobiliário no estado de São Paulo. Em especial na cidade de Sorocaba. Através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais desde 2000. Por meio de parcerias com proprietários de áreas e investimentos em propriedades próprias. A Foque já realizou o sonho de muitas famílias. Mude com a Foque para ver a vida de um jeito mais gostoso. Telefone 3234-4400. Rua 7 de Setembro, 903 Centro Sorocaba. Planejado para sua família desfrutar da perfeita combinação entre qualidade de vida e segurança, o Mont Blanc dispõe de uma infraestrutura completa, a fim de compartilhar ótimos momentos numa residência pronta para morar, com três suítes, garagem coberta para quatro veículos, salas, três ambientes e uma ampla cozinha. Entre em contato com os corretores de plantão e conheça um pouco mais sobre esses imóveis localizados num dos condomínios mais cobiçados por quem busca conforto, praticidade e uma vida mais saudável. Confia Consórcios. Quando procuramos por um consórcio, ética e transparência estão no topo do padrão de qualidade que uma empresa deve oferecer. Atuando há quase 30 anos, a Confia Consórcios já se consolidou como uma das grandes empresas desse segmento em Sorocaba na formação e administração de grupos de consórcios de automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas e motores, materiais de construção e odontológicos. Aproveite sua vida sem se preocupar. A Confia Seguros faz isso por você. Grupo Confia, Avenida Pereira da Silva, 997 Santa Rosália. Fone 32127790. Contratos de locação, seguro calção, fianças e vistorias. Essas e outras dúvidas você vai esclarecer a partir de agora no TV Imóveis. Qual o documento necessário para se alugar um imóvel? A Imobiliária vai te fornecer uma ficha cadastral. Você vai escrever todos os seus dados pessoais lá, seus interesses, família, quantas pessoas vão habitar o imóvel. Além dos seus documentos pessoais, com firma reconhecida e autenticada também pelo cartório. Comprovante de renda recente, pelo menos nos últimos três meses, quanto foi a sua renda e também. Profiadora, os mesmos documentos com o imóvel registrado em seu nome. Os documentos necessários pela Imobiliária. Quem tem e deve constar em um contrato de locação? O contrato de locação é importante atentar ao prazo do contrato. Se é um contrato de comercial até 12 meses, a partir de 12 meses. O contrato de residência, 30 meses pelo menos. O prazo para multa, para ser liberado de multa, caso resolva sair o inquilino. Isso é importante. Se você vai ser liberado da multa em 12 meses ou 24 meses. Isso tudo é um ajuste entre proprietário e inquilino. O seguro obrigatório do imóvel é importante também você ficar atento. Todo imóvel alugado a gente faz um seguro para ele ter a garantia de que, se caso aconteça alguma coisa, o inquilino não ser prejudicado no caso de acidente natural do imóvel. Além de ficar atentado no contrato, as taxas e emolumentos que serão pagos. A quem vai caber o quê? Os impostos do imóvel ao condomínio. E ficar atento quais são os encargos de cada parte do contrato. Quais são as garantias de alocação? Hoje a BWM trabalha com o seguro fiança, que é através de alguma corretora de seguros, que faça essa modalidade. Então ela fornece para a pessoa o contato ou a pessoa procura uma seguradora de confiança e ela faz o seguro calção, que a gente fala. Seguro fiança do imóvel. Então a seguradora é a fiadora dela. Além disso, existe a modalidade do fiador, que é a mais comum hoje. Que a pessoa, sempre eu conheci, um parente, alguma pessoa que garanta o aluguel por ela. Que consiga comprovar a renda necessária e tenha um imóvel no nome próprio dela. Existem outras modalidades que não trabalhamos. A calção, onde se faz uma conta conjunta entre equilíbrio e proprietário. Se coloca pelo menos o valor de três alugueles na conta. E depois disso, conforme vai passando o contrato, se acontecer algum problema, utiliza-se esse valor para ressarcimento ou para melhorias no imóvel, caso seja danificado no futuro. Caso não haja problemas, esse dinheiro volta, retorna para o inquilino no final. O que é seguro calção? É basicamente assim, a pessoa traz os documentos pessoais, aquela ficha cadastral do início, que a imobiliária fornece, e ela entra em contato com a seguradora. A seguradora faz análise de todo o perfil dela como um seguro de carro, entendeu? Então assim, a seguradora tem o perfil dela, ela cobra aproximadamente, fica numa faixa de aproximadamente três valores, três aluguéis, valor de três aluguéis, que ela parcela no decorrer do ano. O contrato do seguro fiança é de um ano. Normalmente os contratos têm até três anos. Então, venceu um ano, a pessoa não renova o seguro, a imobiliária cobra da seguradora esse seguro, essa obrigação de ter o seguro, ou então, e a seguradora vai cobrar do inquilino depois, uma garantia. Caso o inquilino queira mudar a modalidade, depois de um ano ela não queira mais o seguro fiança, e queira acrescentar ao fiador, vai ter que passar por uma nova análise esse fiador, e assim, se o proprietário aceitar, a imobiliária entrar no perfil, claro que a gente aceita a alteração desse perfil também. Mas o seguro fiança é isso. Gostaria de saber quando o proprietário pede imóvel, qual o prazo mínimo que o inquilino tem que devolver esse imóvel? Então, a lei de inquilinato, ela protege muito o inquilino, para não permitir que o proprietário possa quebrar o contrato a qualquer momento. Existe uma única situação que o proprietário pode pedir o imóvel, que é no caso de venda. Então, assim, o proprietário resolveu vender um imóvel dele que está alugado, então ele vai pedir, ele vai solicitar para o inquilino, vai oferecer para o inquilino, por primeira pessoa que ele vai oferecer, para o inquilino. Se caso não houver interesse do inquilino, e ele abrir a venda para outras pessoas, após a venda, o novo proprietário pode solicitar o imóvel, e tem um prazo de 90 dias para a pessoa desocupar, até 90 dias, conforme o acordo. Então, a lei protege muito o inquilino nesse sentido. Qual o período mínimo para finalizar um contrato? O contrato de locação mínimo é pelo menos 30 meses. O que muda, varia, é o prazo para a pessoa sair sem a multa precisória. Normalmente, o praxe é 12 meses, a pessoa está liberada para sair do imóvel, claro que deixando nas mesmas condições de que ele entrou. Após esse período de 12 meses, ela está liberada sem quebrar o contrato com multa. Isso pode variar. Agora, o contrato mínimo de comercial, por exemplo, pode ser 12 meses. O contrato básico é de 12 meses até 5 anos, 10 anos, de acordo com a negociação. Como é calculada a multa em caso de rescisão? A multa que a gente calcula no valor de 3 aluguéis, proporcional ao tempo que resta do contrato. Então, se a pessoa quer sair no quinto mês do imóvel, a gente vai fazer proporcional ao que falta para os 30 meses acabar, no caso comercial. Então, a multa, a partir do 12º mês, do primeiro ano, a pessoa está liberada dessa multa, então não existe caso de multa. É só nesse período que pode existir a multa. Qual a finalidade da vistoria? A vistoria é importante tanto para proteger o inquilino como o proprietário. Por quê? O inquilino, na hora que entra, ele pega o imóvel em uma condição e na hora de sair ele pode estar em outra condição ou não. Então, quando o inquilino entra, a gente orienta sempre a verificar muito bem a vistoria e conferir passo a passo, ponto a ponto da vistoria, para que não haja problema no final. Porque se você entrar, não conferir e no final constar algo que não estava previsto, que estava previsto no começo, mas não era a realidade, a pessoa tem que arcar independente, porque acreditamos na vistoria inicial. Então, é importante para o inquilino e para o proprietário. O proprietário garante que o imóvel dele vai ser entregue novamente para novas locações, no mesmo... do jeito que estava inicialmente. Quais os principais itens de verificação da vistoria? A vistoria hoje é um dos principais problemas que causa o atrito entre imobiliário e inquilino e imobiliário, às vezes, até o proprietário. Porque se a gente não faz a vistoria bem feita, no final o proprietário briga com a gente se deixar o imóvel nas condições que entregamos. E o inquilino, principalmente, porque é normal a pessoa que está desocupando não se sentir confortável em investir mais no final do imóvel, no final do contrário. Então, a pessoa reclama de ter que pintar novamente, ela já não vai usufruir daquele imóvel, mas é assim, entrou, conferiu a vistoria, sai conferindo a vistoria para deixar da mesma maneira. Caso não esteja de acordo, o inquilino deve contestar a vistoria no prazo de até 10 dias após o recebimento das chaves. Então, recebeu a chave, o primeiro procedimento do inquilino deve ser ir até o imóvel, de preferência acompanhado com um amigo, com um parente, para apoiar e tirar uma cópia da vistoria, cada um conferir passo a passo, além de contestar o que está já escrito, acrescentar novos pontos. Então, às vezes, passou algo desapercebido, o inquilino apontar para a imobiliária e avisar, tem um problema que não está constando na vistoria. Para a gente acrescentar esse termo na vistoria e, no final, o inquilino está protegido de que não vai precisar arrumar algo que não precisava arrumar por ele, entendeu? Na saída do imóvel, o inquilino é obrigado a pintar? Independente do prazo, independente da conservação do imóvel, é importante ressaltar que a pintura tem que estar nova. Se a pintura estiver usada e der para perceber, é claro que o tempo ela desgasta, a pintura acaba se desgastando. Então, entrou novo, sai novo. Às vezes, a pessoa prefere pintar na entrada e, na saída, ela não precisa pintar novamente. Se pegar uma pintura usada e ela fala, eu quero pintar, uma pintura usada em boas condições, eu quero pintar e, na saída, ela não vai precisar pintar novamente. Ela já pintou na entrada, ela não precisa pintar na saída, no caso de pintura usada. Se já estiver em boas condições, ela sai normal depois. O principal do inquilino é a vistoria. É ficar atento com a vistoria, porque é o que vai determinar o final da nossa relação. Se vai ser agradável ou se vai ser uma relação ruim. Então, assim, entrou no imóvel, conferir passo a passo é o principal ponto. Contar com o corretor de imóvel para compartilhar qualquer defeito, qualquer problema. Mesmo porque a imobiliária vai participar de toda a estadia dele no imóvel. Então, qualquer problema que não seja devido a ele, ele procura a imobiliária. A imobiliária vai entrar em contato com o proprietário para solucionar o problema. Então, assim, para o melhor relacionamento entre cliente, inquilino, cliente, proprietário e imobiliária é atentar passo a passo as taxas, emolumentos. O valor de condomínio é importante. É outra dica legal, porque às vezes o proprietário cobra somente o aluguel. A parte do condomínio é importante estar por dentro de quanto vai ser a mais também, porque cabe ao inquilino. Então, vistoria e taxas e imobiliários para não subir o valor do aluguel. Tem o IPTU, tem os impostos que tem que pagar também do imóvel. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madri, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society, duas academias e duas brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madri está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campo Lim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madri. Mais uma realização AG Velasco. Com vendas através da Reis Imóveis. Consagrada no mercado de Sorocaba e região, a BWN Negócios Imobiliários atua no ramo de vendas e locação de imóveis. Além de atuar nas áreas de consultoria, administração e projetos de loteamentos, proporcionando a seus clientes as melhores opções para a realização de bons negócios. BWN Negócios Imobiliários. Há mais de 25 anos fazendo negócios com responsabilidade. Com tradição e experiência no mercado da construção civil, o Cantinho do Ferro garante eficiência no atendimento e segurança em seus produtos e serviços. Com a experiência de quem está há mais de 25 anos no mercado da construção civil. No Cantinho do Ferro você encontra produtos como aço para construção civil, ferragem cortada, dobrada e armada de acordo com o seu projeto, pregos, arames, malhas e agora a novidade, concreto usinado facilitando ainda mais a sua obra. No Cantinho do Ferro você também encontra serviços diferenciados como pré-fabricados de concreto e estruturas metálicas, além de um suporte técnico com equipe especializada, formada por engenheiros, técnicos e profissionais altamente capacitados e comprometidos em atender seus clientes com agilidade e responsabilidade, ótimos preços, condições de pagamentos facilitadas e financiamentos. Cantinho do Ferro, produtos e serviços, ajudando você a construir seus sonhos. Em Sorocaba, Avenida Ipanema, 2550. Telefone 3313-9900 e em Araçoiaba da Serra, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 113. Fone 3281-9300. Confia Consórcios Quando procuramos por um consórcio, ética e transparência estão no topo do padrão de qualidade que uma empresa deve oferecer. Atuando há quase 30 anos, a Confia Consórcios já se consolidou como uma das grandes empresas desse segmento em Sorocaba na formação e administração de grupos de consórcios de automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas e motores, materiais de construção e odontológicos. Aproveite sua vida sem se preocupar. A Confia Seguros faz isso por você. Grupo Confia, Avenida Pereira da Silva, 997 Santa Rosália. Fone 321-27790. Chega de comprar ofertas no escuro. Venha pra Matiele, procure as etiquetas coloridas e encontre qualidade e super descontos que saltam aos olhos. Caixa d'água 500 litros com fibra, 114 reais e 90 centavos. Poste padrão, 619 reais. Bloco cerâmico baianão, 390 reais. Tinta acrílica branca 18 litros Matiele, 59 reais e 90 centavos. E mais, aqui, o Frente é Grátis. De olho nas ofertas, Matiele, 5 lojas, com super descontos para você. A VIC, a Associação de Ajudas Vítimas de Queimaduras, pede a sua atenção. Todos os meses, adultos e crianças sofrem queimaduras em nossa cidade. E na maioria das vezes, por falta de atenção dos adultos. Não acenda churrasqueiras ou fogões, nem tente reviver uma chama com produto inflamável, pois ele explodirá e as queimaduras causadas têm grande chance de ferimento profundo e permanente. Acesse o site e saiba como fazer mais pela VIC. A VIC, curando queimaduras com calor humano. A MAD Centro quer ajudar você a começar 2013 com o pé direito. Todo mundo já sabe que atendemos as melhores empresas e profissionais de imobiliaria e marcenaria do mercado com uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios. Mas, o que você talvez não saiba, é que não precisa ser profissional para comprar na MAD Centro. Aqui você encontra uma equipe de vendas preparada para atendê-lo, inclusive com projetista à disposição para tirar todas as dúvidas. Você não pode deixar de conhecer nossa sofisticada linha de iluminação para mobiliaria e também nossos itens de bricolagem, o famoso faça você mesmo. Resumindo, temos tudo para deixar seu projeto ainda mais especial, seja ele residencial ou comercial, além de uma linha completa de acessórios para cozinhas, banheiros e escritórios, para valorizar cada detalhe do seu projeto com elegância e sofisticação. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao CEA GESP. O Sun Lake Spa Residencial é o loteamento fechado com a melhor localização de Sorocaba, a 5 minutos do Shopping Quatemi. São terrenos de 250 a 500 metros quadrados. Lazer completo, segurança e um diferencial que você não encontra em outro lugar. Todo o conforto de um spa integrado com serviços prestado em parceria com o Spa MediCampos. Sun Lake, o melhor investimento. Ligue e informe-se. 3-3-2-5-6-4-9-3. Realização, foque e empreendimentos. Vendas, Trevisan Consultoria. Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante Petit, a suas ordens, professor. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. Na Prémodiza é assim, seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de agora! A Foque Empreendimentos investe em negócios do mercado imobiliário no estado de São Paulo, em especial na cidade de Sorocaba, através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais desde 2000. Por meio de parcerias com proprietários de áreas e investimentos em propriedades próprias, a Foque já realizou o sonho de muitas famílias. Mude com a Foque para ver a vida de um jeito mais gostoso. Telefone 3234-4400, Rua 7 de Setembro, 903, Centro Sorocaba. Planejado para sua família desfrutar da perfeita combinação entre qualidade de vida e segurança, o Mont Blanc dispõe de uma infraestrutura completa, a fim de compartilhar ótimos momentos numa residência pronta para morar, com três suítes, garagem coberta para quatro veículos, salas, três ambientes e uma ampla cozinha. Entre em contato com os corretores de plantão e conheça um pouco mais sobre esses imóveis localizados num dos condomínios mais cobiçados por quem busca conforto, praticidade e uma vida mais saudável. Se você está procurando ou deseja anunciar o seu imóvel, este é o canal certo, pois trabalhamos para levar oportunidades e garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta